Oi, gente! Hoje eu vou gravar o Nosso Santo Bateu, do Matheus e Cauã. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever no meu canal. Também, se você quiser ficar por dentro quando sair um vídeo meu, é só ativar as notificações. Beijos! Aqui vem, tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim, eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva, mas no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, Pra completar O Nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O Nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Dessa vida nada se leva, mas no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar, pra completar O Nosso Santo Bateu O nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O Nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E tudo que é meu hoje é seu